Acho que meu primeiro concerto foi... Michael Jackson O do Michael Jackson no estádio Oesteca Isso quando veio pro México foi... Em 92, mas ainda me lembro O primeiro concerto que eu fui? G3, YouTube Joe Satriani e Frutti e Steve Do Alejandro Sanz Lenny Kravitz Na época em que ele cantava Coração Partido, quando saiu o disco, eu fui Não, eles são malucos Eu sempre falo que eles são doidinhos Não pode dizer Mas tem muita coisa louca Por exemplo, no Brasil Uma garota fez uma carta de 62 metros Pra mim, esse dia eu não dormi, eu não dormi nada Não sei fãs que de repente vieram da... Da Colômbia, vieram do Chile, vieram da Venezuela Assim, de tantos países e foram direto conhecer a minha loja Um dia que estávamos em... em Fortaleza, no Brasil Eu estava dormindo e na hora que eu acordei todos já tinham saído E eu pensei assim, bem, eu acho que posso alcançá-los Então eu desci pra pegar um táxi e... E quando desci, percebi que eu tinha esquecido a minha sunga E aí, quando eu voltei pro meu quarto, tinham quatro fãs dentro do meu quarto, mexendo nas minhas coisas Eu tenho uma fã que, desde que começou Rebelde, ela vai pra todos os lugares que estamos Não sabemos como ela faz, mas ela está sempre no aeroporto e, de repente, viaja pra outros lugares e está por todos os lados Ah, e uma vez chegou um menino e me disse que iria tatuar o meu rosto E eu disse, você está louco, não faça isso, por favor, eu te peço, eu vou me sentir muito mal E ele dizia, é que eu te amo, eu te adoro, e eu disse, tá mais? E se em dez anos não me amar mais? Uma vez estávamos em Brasília e havia uns duzentos fãs do lado de fora do hotel, enfileirados Então eu fui até lá, me aproximei e, de repente, as fãs começaram a se amontoar E uma fã não se deu conta, mas ela trazia uma caneta na mão E, de repente, eu sentia uma picada nas costas, croque Sobre o palco, tô mais louco Eu não tinha escutado que eles tinham avisado pra gente não andar muito pra frente dos monitores Porque tinha uma cascata de jogos pirotécnicos Então, justo na hora do concerto, eu vou pra frente e começa a cair tudo em mim Ai, eu comecei a me queimar Ai, não, sempre caem em cima de mim É horrível, eu sou muito estabanada É, teve um dia, eu não lembro bem o lugar Mas os fãs começaram a subir no palco e... Não tinham muitas seguranças no dia E chegou uma hora em que não podíamos mais cantar Porque tínhamos os microfones, então abraçavam a gente e ficávamos assim Ah, um outro dia... É... estávamos... acho que nem quase a mala E íamos quase terminar o show E aí eu ia cantar uma música muito especial pra mim, que se chama Noparas Então, quase... sempre eu recito um poema antes de começar a música Então eu disse um poema que falava sobre a chuva E no momento que começou o primeiro acorde dessa música, Noparas Começou a chover muito, mas muito Eu sempre esqueço as letras Mas não é porque eu estou desconcentrada Não sei, é engraçado Mas quando eu estou muito nervosa Ou quando eu estou colocando mais energia E, de repente, a letra vai embora Então eu começo a inventar outra É muito engraçado porque os fãs sabem as letras Eles acabam percebendo que eu estou inventando Pelo menos rima, eu tento rimar E aí E aí E aí